Seja todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui trazer para vocês um passo a passo dessas lindas xuxinhas. Olha só, essa aqui eu fiz na cor preta, preta com brilho. Essa aqui eu usei um azul claro e um azul escuro, ó, que eu coloco duas linhas, né, para poder fazer. Essa aqui eu usei amarelo com branco, ó, e essa aqui foi vermelho, vermelho normal, com vermelho com brilho. Vamos lá para a videoaula. Para a videoaula, você vai precisar de duas linhas, eu vou usar essa branca e essa laranja para a gente fazer, essa xuxinha. Você vai precisar de... Você pode usar elástico também, mas eu vou usar essa aqui, ó. Eu vou usar isso aqui. Vem aqui dentro, ó. Vem seis aqui dentro, mas eu tenho essas duas aqui, eu vou usar uma, eu vou usar essa. Aí eu vou usar a agulha número três, eu vou usar o isqueiro para poder queimar a linha e uma tesoura para cortar. Vamos lá para a videoaula. Eu esqueci de falar para você, essa linha que eu estou usando é a linha de pobre e pobre lena, a linha de seda. Olha só, eu estou pegando aqui uma linha branca e uma linha laranjada, vou usar as duas. Aí eu venho aqui... E dou dois nó, vou dar dois nozinhos aqui, ó. Ó, já dei um nó, outro nó, dois nó. Eu corto aqui... Eu já dou uma queimadinha aqui, ó. Vocês queimam com a parte de baixo azul do fogo, pra não ficar preto. Ó, essa agulha aqui é a número três, vamos lá. Vou dar meu nozinho aqui. Agora, eu vou subir um, dois, três, quatro pontos altos. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas, ó. Uma, duas, três. A gente ficou com... No total, a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí, eu vou fazer ponto alto triplo. Ó, ro... Ó, dou uma volta, duas, três voltas na agulha. Eu venho aqui... Eu passo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes na agulha. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu dou uma volta, duas voltas, três voltas. É ponto alto triplo. Que a gente vai fazer aqui dentro, ó. Aí, eu tiro uma vez da agulha, duas, três, quatro vezes. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu... Ó, uma, duas, três. Aí, eu puxo uma, duas, três e quatro. Aí, a gente vai dando uma afastadinha assim, ó. Pra ficar bem juntinho. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu rodo uma vez, duas, três vezes na agulha. Dou três voltas na agulha. É ponto alto triplo que a gente tá fazendo. Aí, eu venho aqui, puxo uma vez, duas, três, quatro vezes. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu dou uma volta, duas, três voltas na agulha. E venho aqui, puxo uma vez, duas, três, quatro vezes. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu... Uma, duas, três. Dou três voltas na agulha. É ponto alto triplo, esse aqui. Aí, eu venho aqui, puxo uma vez, duas, três e quatro. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três. Eu dou três voltas na agulha. É ponto alto triplo. Aí, eu venho aqui, puxo uma, duas, três, quatro. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Olha só como está ficando. Aí, a gente vai afastando assim, pra ficar bem juntinha. Eu dou uma volta, duas, três voltas na agulha. Eu venho aqui e faço um, dois, três, quatro. Eu puxo quatro vezes na agulha. Aí, fica nosso ponto alto triplo. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu dou uma volta, duas, três voltas na agulha. Eu venho aqui e faço um, eu puxo uma vez, duas, três, quatro vezes. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu dou uma volta, duas, três voltas. Eu venho aqui e puxo uma, duas, três, quatro vezes na agulha. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu dou uma volta, duas, três voltas na agulha. Esse é o nosso ponto alto triplo. Eu puxo uma vez, duas, três, quatro. Uma, duas, três. Essa xuxinha aqui, até pra iniciante, até iniciante dá conta de fazer. Que é bem facinho de fazer ela. E fica muito linda. Olha só como tá ficando linda. Aqui, eu fiz três correntinhas, né? Eu dou uma volta, duas, três voltas na agulha. Eu venho aqui e puxo uma vez, duas, três, quatro vezes. Aí, vai ficando assim, ó, nossa xuxinha. Eu vou fazer a minha aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Vocês fazem a de vocês, aí eu faço a minha aqui, aí eu volto pra mostrar o final, viu? E aí, eu vou fazer a minha aqui. 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 Ó, ainda falta um pouquinho pra completar aqui, ó. Ainda falta mais um pouco pra completar. Três correntinhas. Eu dou uma, duas, três voltas na agulha. Nosso ponto alto triplo. Aí, eu puxo uma vez, duas, três... E quatro. Ó, voltei. Falta só um pouquinho aqui, ó. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu dou uma volta, duas, três voltas na agulha. Eu venho aqui, eu venho aqui, puxo uma vez, duas, três, quatro vezes. Isso aqui até a iniciante faz, que é bem facinho de fazer, ó. Ó. Faz assim, ó. Pronto, já terminei. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui e conto um, dois... Deixa eu ver aqui. Desse lado aqui. Eu conto um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Agora, eu arremato meu fio. Lembrando vocês que eu tô usando dois fios, um laranja e um branco. E tô usando a agulha número três. Aí, eu trago meu fio aqui pra trás. Dou mais uma cortadinha. Aí, eu queimo ele. Eu uso essa parte azulzinha do fogo, ó, pra não ficar preto. Pra não ficar preto a nossa linha. Olha só como ficou lindo. Olha só como ficou lindo a nossa xuxinha. Ó. Só ontem, né? Ontem à noite, eu fiz uma, duas, três, quatro, ó. A gente faz rapidinho elas, ó. Eu fiz quatro ontem. Aí, hoje eu fiz essa aqui, pra ensinar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E quem gostou, deixe seu joinha. Tchau! 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 Obrigado.